Fala aí, galera! Aqui quem fala o que foi trazendo pra vocês mais um vídeo de Crusader Kings 2. Galera, vamos lá? E era Naika? Bom, pessoal, então, meu amiguinho Kievano. Kievano, cara, você vai ser subjugado. Bastou tirar um cara que tinha subornado todo mundo com o selho, que aí ficou de boas, né? Então, vamos lá. Eu quero subjugar esse negócio aqui. Eu podia forçar a vassalização? Não. Teria que pagar o quê? Mil de prestígio, que não é muito. Não é muito. Vamos supor, né? Eu faço uma guerra qualquer, né? Vou juntando o prestígio. Aí eu poderia, por exemplo, subjugar... O cara aqui que é de uma outra religião, é isso? Sim. E aqui eu forço a vassalização. Olha, é uma boa alternativa. Mas... Dane-se. Olha lá, eu quero transformar aqui a minha fezes o mais rápido possível, né? Então, maluco de Kiev, bora. Seria bom, viu? Seria muito bom. Bom, Dane-se. Esses caras aqui, ó, que também é russo e eslavo, eventualmente eu poderia tentar fazer uma forçada de subjugação. Então, é, vamos focar, pessoal. Vamos focar, senão a gente vai falar... Vamos formar um império russo. Quando vai ver, tem Roma completa e não tem império russo. Então, vamos focar. Podemos chamar meus vassalos para a guerra. Tem uma galera aqui sim, tem uma galera aqui não. Acho que é o pessoal que não vai muito com a cara do meu reizinho atual. Olha. Vamos lá, começar a procurar alguns carinhas aqui. O problema de jogar com os russos, pessoal, é justamente isso, né? Porque eles têm cada nome nem legível, né? Reino pequeno menos 14, isso é problema. Organização tribal, não gostam muito. Ele quer o Tifton de Ingria. Ingria ali em cima, né? Porque ele é o de Psikov. Às vezes é isso que está impedindo. Tá, cara. Toma, Ingria. É foda? Você tem um pouco. Tá. Vamos lá, então. Transferir. Asalagem. Ingria. Boa sorte aí. Não mexe o saco. Pronto. Acho que agora ele entraria. Deixa eu dar uma arrumada aqui nessa situação. Porque eu não teve momento nenhum que eu corrigi as vassalagens do reino. Então, deve ter muita gente que me ressente, por exemplo, por ter esses condados. Sendo que o cara era para ser o duque da região. Por exemplo, ele gostaria de ter isso. Com certeza. Ele deve estar meio puto comigo. Nem tanto. Tanto. Vamos ver quem está puto. Bom, deu uns títulos menores e tal. Eu acho que deu uma melhorada aí. Deu um pouco mais verde aí. Quantidade de pessoas que viriam para a guerra. Ah, então. Inclusive, estou notando. Red News. Eu estou pagando um pouco aqui de manutenção. Dinheiro. E, aparentemente, também estou pagando um pouco de Paet. Que é interessante, né? Fiz muito bem, mas... Ok. Interessante. É bom crescer também. Outra coisa que eu estava pensando, né? Eu estava tão fixado nas tropas pesadas. Porque eu tenho bônus para tropas pesadas. Mas, talvez, não seja uma boa ideia usar essa retina. O problema é desfazer isso aqui tudo, velho. Puxa a olho da cara. Porque Light Infantry, eu não sei se combina muito bem com Heavy Infantry. Uma boa para o Skirmish. Uma boa para o combate corpo a corpo. Então, no mesmo flanco, talvez não funcione tão bem. Misturado com tropa retina normal, beleza. Mas, talvez, seja melhor isolado, né? Ou com algumas tropas de outro tipo. Só para mudar as táticas militares disponíveis. De qualquer forma, eu sei que uma que funciona bem é Cavalaria Leve com Infantaria Leve. Assim, bem entre aspas, né? Lógico que essa aqui vai ser bem melhor. Mas, considerando que é grátis, o gato está enchendo o saco. Agora é tarde demais para mudar esse tipo de coisa. Vamos deixar aí. Eu também não vou me endividar inteiro, né? Presta a fazer uma guerra. Só vamos. Só vai. Deixa eu ver. 3,99 Gorodianos. Eu não sei se eu preciso mandar tudo, para falar a verdade. Acho que um pouco de tropa... Tá bom, né? Um pouco de tropa já deve ser mais do que o suficiente. Então, tá. Tropas lá para baixo. Deveria se estão como lute, né? Beleza. Bora. Quem quiser lutar, siga-me os bons. E de liderança... Bom, whatever. Certo era mandar uma galerinha, só para ter um terceiro flanco. Muita gente? Não. Manda aí, velho. Só para ter um terceiro flanco e eu já poder posicionar nos generais. Apesar de que os portos também vão mandar os generais deles, então está tudo certo. Ah, o que é isso aqui? Bestry. Pirear uma província. Tamo junto. Seguinte, às vezes é melhor eu esperar ele vir aqui para cima. Inclusive, está tendo uma guerra aqui interna. Mas tem que lembrar... Pessoal, que nós somos padrões defensivos. Então, no meu território, eu lutaria muito, muito melhor. Então, se eles vierem para cá, a gente consegue dar um pão neles. Muito mais fácil subir na sociedade. Então, dentro. Inclusive, lá a gente segura aí a 100% já, hein? Opa. Eles já estão brigando, né? Ah, dane-se. É nóis mesmo. Certo. Opa. E... Vamos ver este canto. Tem a arma bem para cá. E aqui no meio. Pode ser esse cara aqui, que ele é bom de defesa, flunking e combate na floresta. Tem floresta aqui, né? Tem. Poxa, tem. Ele tá nevando. O cara que eu coloquei era justamente que tinha um puta bônus de neve. Anyway. Deixa eu ver quem poderia ver. Terei de ter... Seis, três. Acho que isso é o suficiente, talvez. É, deixa aí. Talvez seja o suficiente. Inclusive. Quartos. Aliados, não. O que tem aqui? É, mano. Isso aqui é aliança? Minha pau, né? Você... Por que você mesmo? Você tá casado com a minha mulher. Tá, chega aí. Com a minha... Minha minha irmã. Tá, tá certo, tá certo. Chega aí. Fiquei na corte. Vou deixar aqui minhas retinas. Se precisar, a gente usa, senão... Tá de boas também. Colocou e vai com calma. E aí? Isso, pegados de manhã, hein? Meu, esse carinha aqui não aprendeu claramente, né? Com o pai dele, como faz. Aparentemente, o último maluco ali foi... Foi preso. Ok, caça de carro Por enquanto tá de boas, né? Não tô vendo eles, então tá de boas Daqui a pouco eu acho que aparece aqui, hein? Ou ali também Não, meu filho, você não tem que juntar com ninguém, não Sai fora É pra pilhar, você não é pra dominar nada, não Mais um Vamos chamar aliados pra guerra, quem? Cara fraquinho Que declinaria Pegou um score de Towers Menos 1.6, perdeu um lugar, né? Sim, tá, batalha Eles fizeram também, me custou um pouco Eles tão brigando com outra pessoa, não tão? Ela tá nesse, opa, nesse Simbrolation, acho que tão Certo Ter atacado Pode ser perigoso, sim Muito, inclusive Tenho no in, é nóis Vai, não tem inverno Só confirmar rapidão Priority Era o bônus, era de inverno, né? Defense mais 10, o Inter Supply, o Inter Combat Bate no arco também, bom Não vai ajudar agora Seguinte, deixa ele locar A gente manda a retina pra lá E tentar, né? Vencer por números Então Apesar de ser, né? O bônus defensivo Tá Bora Inclusive tem alguém que dá Organizer pra correr mais? Tem Aqui É defensivo, perfeito Na real, você, cara Ela ali E ó Puta bônus Forest Ambush Vamos ver Beleza, estamos na defesa O cara da floresta tá arregaçando Eu tô arregaçando também E a irmã tá pau a pau Ela não tem habilidade Mas quem sabe não aprende Bet não chegaram? Chegaram Aí, já quebrou A irmã tá Vai tá ganhando também Agora Desmagou Linda Vai lá, bravo Matamos o maluco Boa 34% Boa É um bom Um bom valor pra uma batalha Bora Será que não perdeu muita coisa, cara? Não Tá quase full já Ah, tá de boas Tá de boas, pessoal Tá de boas Acho que a gente vai ganhar de boas Deve ter um pouquinho de custo pra consertar Mas, né? Não muita coisa Beleza, beleza Agora é só ir tomando umas terras Não sei se dá pra ganhar mais Force Corps pro combate, né? Porque o combate foi muito, muito valioso Então talvez seja só a gente sair dominando Inclusive 10 mil 10 mil, sério? Muita gente Ahn Torturar esse maluco Estrategista Se líder Rapaz Anglo-saxão e tal Véi Consegui recrutar você? Recrutar Não dá Por quê? Porque Tá pelo menos mais 25, né? Posso dar um presente pra ele E aí? Aere e a Eldred Menos 25 Ah, já está Filha da Aere e a Eldred Greater Wall Menos 25 Filho de Aere Menos 75 Acho que a minha opinião dele é ruim, é isso? Talvez Talvez Vamos dar mais um tempo aí pra ver se eu consigo Prevazer o qual com ele, deixa eu ver Filiz Torturar Mutilar Humilhar Buraco House Arrest Melhora Hum Cara, gostaria muito De recrutar esse maluco aí Estrategista brilhante Com Siegelister Siegelider Siegelider Ele é muito lindo New Way Pega aí Dominando aqui na base do assalto E agora virou o Rio de Janeiro Ó, está pegando aqui as As weapons dos caras Guerra O que é isso aqui? Ah, Smith Pra usar a armadura Seria mais boa, hein? Tem o que? Quatrocentos e pouco Olha Talvez dê Talvez dê Talvez Smith Ele Ele Eu já tenho Armadura nova E joias pra, né? Pessoal Bom, vamos lá Armadura Que arma já tem Então, ponta armadura Ahn, pilhar tudo Esperem por mim Perder prestígio Não sei se eu quero Mata alguns caras aí Porque a maioria Não é minha, né? Então, quanto faz Cinco por cento De quase nada É quase nada É menos que quase nada Então, peraí Espera aí Já travou Boa Mata os caras Volta Mata ali Pegue Negacinho Meio Pelo quanto tem gente Pra caralho Boa Mais cinco por cento Bota Um maluco qualquer Aqui Aqui, né? Pra mim tentar Voltar a sedução E Chamou O Smith Podendo chamar aliados Ó, ó Atrito Ó, atrito Melhor armadura Que você puder Sempre tem de gold Só vai Posso? Nossa, velho Ah, esse inverno Tá doloroso Vai tá passando Finalmente 20 anos Confesso o amor Ainda mais casta Ah, cansei 96% Vamos dominar esse negócio Ih Ih, velho Tem alguém na porte aí Que seja easy? É, homossexual Isso complica um pouco E deu uma splint Meio Infelizmente não deu aquele evento Pra sair Ainda melhor Mas Ó, moral damage Mais cinco Mural Mão triplestige Mais meio Marcha mais um Personal combat Mais sete Ajuda Ajuda Me ajudar A me manter vivo Beleza Beleza O meu livro Não pega nada Esse maluco Se liga Por que que eu não posso? Ganho de gold Eu tenho Ah, eu tenho que ter learning Oito Para fazer um livro Mas o que? Beleza Marshall está livre Posição de Marshall Ah, seis Caraca, me odeia Olha, vai, né? Pra não ficar enchei de saco Fazendo plots Fazendo quanto que está sendo útil Aí, acabou? Acabou Nós Beleza É, realmente Ainda bem que eu não deixei Pra depois Porque Ia custar um pouquinho De prestígio É mil Vai demorar um pouco Pra pegar mil de prestígio Mas beleza Abaixar essas tropas Eles vão baixar ali também Pegamos uma Pequena área De lazer Aqui embaixo Só que tudo ficou como Abaixo de uma pessoa só Ou não Cara de Kiev Sim É um puta vassalo gigantesco Que a gente tem aqui embaixo E não vai tanto comer a cara Mas poderia ser pior Hum Aqui Chancellor perdeu o lugar Tá Bem-vindo meu Chancellor Era bom de combate? Nem a pau Tá Podia ser Diviner Lord Marshall Uma coisa Pra Master Advisor Não Deixa aí Mantenha a sua posição Que conselho horrível Viu, pessoal? Que conselho horrível Bom Vamos lá Eu tenho Meu controle Meu controle Tem esse aqui Que não está Então vamos ver Lab que tem esse E aqui Kiev Então está sob meu controle Esse aqui Beleza Qual mais é fácil? Tem um ali embaixo Que não é exatamente fácil De pegar Tem outro aqui Plot Forçar a vassalização Muito caro De qualquer jeito Posso fazer O Border Dispulso de Lonza E aí depois A gente pega Plot Só que Conselho está Sendo PNC Qual é o maior problema? Esse aqui Ele não quer Não tem uma opinião Formada Quem está indo para lá? O Pragmatista Então se eu pegar algum Pragmatista No lugar deste Inútil Por exemplo Você É bem provável Que eu consiga fazer O que eu quero fazer Para os elitar Vamos lá Continua Convertendo aí a galera Certo Melhorou Os Glory Hounds Eles querem que eu lute Contra a gente grande E esse cara Sinceramente Estou pensando Em mandar ele Na dane-se Você quer E as mais importantes É só que não Só que não É conselho Quem são os Glory Hounds Vai Master Cara Você não é nada Você não é ninguém Sai daqui Vai procurar sua turma Olha essa mina aqui E um Isso Rota E Agora vamos lá Guarda de Sput De Lonza Esse aqui eu vou Isso aqui me custa Prestígio Se não me engano 100 100 prestígio Beleza Vou fazer Ganha de Lonza E A maioria não vai Querer participar Né Acho que eu tenho que É aliado da fé Anyway Basta mandar uma galera Leves Leves Eu não tinha mandado Né Então Tem massa de gente É o suficiente A galera Só vai E agora que eles Estão formando Spacto defensivo Não é tarde demais Eu fiz a guerra A coisa Vai seduzir Vamos fazer Um desafio De bebida Bora Triga Vamos trapacear Não é Por que não Ei Caraca Não pega ninguém O que eu tenho Qual é o meu problema Essa cicatriz aqui Será que é crueldade Que é um turn off Não sei Treinamento de guerreiro Vamos ver Que a gente consegue treinar Treinamento de renome Ou não Eu queria subir no máximo Para pegar essa legend logo Que eu lutei Essa província Cara Essa província Posso até lutear Contigo Olha lá Já estão como luter Só vai Resto Todo mundo Todo mundo Chega aí Cara Não dá para ficar Confessão do amor Apesar da Tá É Shai Também não deu certo Poesia Provavelmente não vai dar certo A menos que seja Leitora Coisa do tipo Então Tá difícil Quero Por favor Entende Pode virar Halt Halt É Marcial Tá Vire aí Viramos Rivals Ah Eu nunca vi Isso O cara Não pega Ninguém Tá Ação Nômade Você tem que construir Um negócio Pelo menos duas Buildings Um tribal Holdings Se não Vai voltar A ser Nômade Então a gente tem uma Ele vai construir Sei lá Mais uma tribo É isso Ou Buildings É mesmo Ó Let's be habitless Two buildings Em tribal Holdings Eu acho que é Acho que eu tenho que fazer Tipo duas construções Tipo esse aqui Mais alguma coisa Vamos lá Se não Quando Quando morrer o dono Ele volta a ser nômade E perde O controle Aê Bebida Nunca faia Finalmente Pegou alguém Rapaz Sempre soube Que você podia Beleza Beleza Consupposition Steward E precisando Vai ser meu Comandante Pega esse Maluco pragmático Você é horrível Sim Mas vai ser Horrível Numa coisa Aqui South tribe Bota aí Uns russo 49% Estão quase Terminando A gente Seja aqui Por baixo Também Tô ameaçador É Tá caindo rápido até Apesar que ele já Tá meio grandinho Pegou já? É aqui do lado Que? Puts É Quase a mesma coisa Revolta camponesa Ali Ali Foi uma má ideia Uma péssima ideia Travai Travai Pronto 100% Pegamos uma terra De jeito Lonza Lonza Ficou na minha mão Sim Poderia usar Essa aqui Pra pegar a terra De uma Pessoal Tem como Trair ele Eles vem De declarar de novo Polonês Da minha religião Aí complica um pouco Mas Debaixo as tropas Eu preciso De uma terra Não Tenho que pagar Um monte Prestige 300 e pouco Cara Não tá faltando Muito não Pega aí Filho E aí E aí Mano Uma chance De vocês pegarem Esse negócio Beleza Ganhamos renome Ganhamos uma grana Ok Falando nisso Quanto que eu preciso De dois mil Sim Eu acho Que já deu Necessário Entrou no Pago defensivo Não Boa Então Vai custar 409 de prestígio E aí Vai quebrar Vai tirar Minha relação Com todos os Lords pagãos Não é só Bom De qualquer jeito Vai ser bem ruim Se quebrar Eu posso fazer Em 12 de janeiro De 908 Ah 968 Então A gente vai reformar A minha fé Se você gostou Desse vídeo Gostaria de ajudar O crescimento Do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou